O que é a igreja? E depois quando vê uma pedania como essa Parece que nós esquecemos tudo o que foi declarado Parece que nós esquecemos tudo o que a igreja já vinha dizendo Parece que nós impostamos as pregações que nós ouvimos E damos lugar ao medo e à preocupação Mas deixa eu dizer uma coisa pra você O Deus que você serve ainda está sentado no alto do seu trono O Deus que você serve ainda é Deus que quando fala uma palavra Ele muda a situação inteira de um roubo Então eu digo pra você uma coisa Levanta agora na tua casa Comece a levantar as suas mãos Comece a declarar sobre as nações Comece a declarar sobre a tua casa Sobre a tua família Porque nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque o Senhor está na ordem Os teus anjos, o seu respeito E o Senhor é a sua habitação Esconderijo é aquele onde você pode habitar Porque aquele que habita nos poderes do Altíssimo A sombra do Amipotente Ele descansa É Deus Ele descansa Nós temos que ser sim Preocupados e responsáveis Temos que ter responsabilidade com tudo que ouvimos Mas não podemos deixar de pânico e medo Tomar conta do nosso coração Não podemos deixar que notícias Que mensagens Movimentem a nossa vida Isso tudo está ofuscando a nossa fé Aquilo que cremos Aquilo que declaramos Se nós declaramos que na nossa vida A do Deus soberano Vamos fazer menção desse Deus soberano Amém Deus Não vamos deixar que as oscilações Não vamos deixar que a nossa fé Fique toda desconectada com o céu É por isso a importância do altar Dentro da tua casa É por isso que você precisa reconstruir esse altar Recolocar tudo no lugar Chamar a tua família para adorar a Deus Agora é uma oportunidade de você colocar a leitura em ordem É tempo de você dobrar o seu joelho E não se humilhar Porque a desculpa que nós tínhamos antes disso É porque não tínhamos tempo Agora tempo está sobrando É Deus Deus eu creio que preparou esse tempo Claro e sinto pelas famílias A dor da perda das famílias Me consolido aqui através desse espaço Com todas as famílias que tem perdido seus entes queridos E oramos para que eles consigam se reerguem Mas nós aqui no Brasil Ainda estamos tendo a oportunidade A misericórdia ainda está sobre a nossa nação Onde nós temos tempo de renovar a nossa mente E repensar o que temos declarado Nós somos a voz da igreja A voz profética sobre a nossa nação Então vamos de verdade Profetizar o que a palavra nos ensina Ei querido Não desanima não Não para não Seja forte Levanta Tenha força Une a sua família Levante o clamor E não olhe só por si Pense no próximo Olhe pelo Brasil Pela nossa nação Olhe pelas nações Mas não se acomode No conforto de sua casa Esse tempo não é para nós relaxarmos É um tempo para nós nos renovarmos É um tempo de renovarmos as nossas forças Pedro disse Vocês estão vivendo Uma grande batalha espiritual Mas aproveite esse tempo Para renovar as suas forças E é isso que nós vamos fazer Como igreja do Senhor Como morar Como igreja que recebe Aquele que está batido e cansado Vamos nos unir em uma só fé Em uma única esperança E declarar que vamos passar Em tudo isso E vamos passar juntos Louvado seja Deus Estamos longe de nós Não temos nos abraçado Como igreja Não temos nos encontrado E eu fiquei pensando nisso Bem em casa E uma das coisas que Dei o meu pensamento É como Se de verdade Nós darmos seus valores Você não pode Passar por essa porta A porta está fechada Você consegue Ou já parou para pensar Ficar longe desse lugar Será que no tempo O que nós tínhamos É que nós demos O bebido Alô Eu falei Senhor Eu acho que muitas vezes Eu não dei Palavra de Senhor Muitas vezes eu falei Que não ia Porque estava cansado Outras vezes eu não ia Porque estava desanimado Outras vezes eu não ia Sempre não estava De uma vez ou outra Mas hoje Ela está fechada E mesmo que eu queira Eu não posso Passar por ela Porque há algo Que diz Eu não posso A igreja tem um tempo Para pensar O valor que ela tem dado A casa O valor que ela tem dado Ao altar O valor que ela tem dado Aqueles que têm pedido Ao Senhor Palavras de revelação Para chegar Para o seu coração Nós precisamos valorizar Neste lugar Porque é um lugar Que acolhe É um lugar Onde seamos É um lugar Onde nos unimos É um lugar Onde choramos juntos É um lugar Onde nós recebemos Palavras de conforto Então comece a refletir Na importância Deste espaço Mas agora Você pode fazer um algo Renovar esse espaço Aí na sua casa Você pode trazer Esse espaço Para cá Porque em breve Nós vamos nos reunir Nós vamos estar juntos Eu aprendi Que a igreja Não é a extensão da casa É a casa Que vem para a igreja Porque as igrejas Estão se fortalecendo Os lares Estão se fortalecendo As famílias Estão se fortalecendo Porque elas entenderam Que esse tempo É um tempo Para orar É um tempo Para jejuar É um tempo Para se unir É um tempo Para um ministrar O outro Em comunhão Amém Então comece a fazer E abradar a igreja E a sua casa Homens Levantem-se Peguem a palavra E comecem a ministrar Em suas casas Mulheres Louvem em suas casas Crianças Adorem em suas casas Comece a levantar Altar de adoração Ao Deus Todo-Poderoso Aleluia E depois que nós Aprendemos Essa extensão Nós aprendemos Que a nossa casa Depois de ter Voltar de adoração Há também Existindo A oração Individual A oração Em família Mas também Existe o ato Da individualidade A oração Individual Ele Comece também A ter o seu Particular Comece a reestruturar A sua oração Comece a ter intimidade Com Deus Você Responde A quem você lê Você responde A quem você adora Então responda Com adoração E mesmo em meio A essa batalha Mesmo em meio A esse distanciamento Comece a responder A Deus Com o seu Partir de sacrifício Com a adoração Verdadeira Porque agora Você não tem Um estimulador Você não tem Alguém no altar Dizendo Vai Porque você Está só Na sua casa Então agora É a hora De você ver A sua intimidade Com Deus Como ela está É a oportunidade Que você tem De ativar De reativar A sua busca De reativar A sua intimidade É hora De você Buscar a Deus E é hora De você se renovar Nele Amém Deus Aleluia Verso 7 Olha o que diz Assim Acontece Para que fique Comprovado Que a fé Que vocês têm Muito mais valiosa Do que ouro Que perece Mesmo que refinado Pelo fogo É genuína E resultará Em louvor Glória Honra Quando Jesus Cristo For reino Aleluia Nós estamos Caminhando Para o céu A nossa busca É com Jesus A nossa busca É receber A revelação Da parte de Deus Para poder Passar adiante E nós precisamos Estar internados Com aquilo Que Deus Deixe Dizendo A nossa fé Está sendo Provada Como é que está A sua fé Como você Está se fortalecendo O que você Está declarando Querido A fé É o que nos move Você sabe Que Jesus Diz Um algo Muito interessante Tem até uma parte Aqui no versículo Que ele diz Lá na frente Deixa eu ver Se eu acho Mesmo Não Mesmo Não Tendo visto Vocês O amam Exultam Com alegria Gloriosa Pois Vocês Estão Alcançando O alto Da sua fé E a salvação Da sua alma Nós somos Uma nação Nós somos Um povo Abençoado Nós somos Um povo Que não Nós não Vimos Cristo Mas nós Tivemos Sentido E nós Decidimos Crer nEle Nós decidimos Ter fé nEle Nós decidimos Crer que um dia Ele desceu Do seu alto Subir o trono Se fez menor Se fez pequeno Se fez caro Andou Como nós andamos Comeu Como nós Comemos E viveu Uma vida Sem pecado E Ele Foi forte Foi fiel Até o fim Sofreu morte Morte de cruz E tudo isso Sem pecar Então Ele é O modelo Que diz É possível Viver uma vida De santidade Uma vida Pura Mesmo em meio Ao caos Mesmo em meio Ao mundo Tão complicado Ele é O nosso Espírito Ele é O nosso Motivo De existência Então você Que está Me ouvindo Agora Não deixe De perder A sua fé Não deixe Que a sua fé Seja malada Consumida Renote Os teus pensamentos Não deixe Não deixe o inimigo Envenenar Você Não deixe o inimigo Plantar A anestesia em você Não fique anestesiado Acromotado Não faça Do sofá O seu companheiro Mas faça Do seu joelho O alicerce Da sua casa Aleluia Não deixe Que as situações Te acomodem Não permita Que o veneno De tantas outras coisas Continue Te roubando Mas permita Que Jesus Que Jesus Faça a limpeza Que você Faça uma auto limpeza Em você mesmo E você comece A herder Maldade Adoração De intimidade Entre você E o seu pai Aleluia Aleluia Deus seja louvado Amém Bendito É o nome do Senhor Glória a Deus Meu pai Aleluia Precisamos Crer em Jesus Porque quando Crermos nele Gerem nosso Compromisso Com ele Quando nós Crermos em Jesus Nossas características Começam a ser Transformadas E nós Começamos A abrir mão De nós mesmos E a nossa fé Está sendo provada Nesse dia A esperança Através Da esperança Que você não vai perder Em nome de Jesus A esperança Está sendo renovada Hoje Através de Jesus Cristo Na tua vida A esperança Deve gerar em nós O que? A confiança Você vê que uma coisa Está em cada outra Hebreus Olha comigo Hebreus Capítulo 4 Verso 16 Louvado Seja Nos Bendito É o Jesus De Nazaré Santo É o teu Amor Glória Seja Dada Atis Capítulo 4 Verso 16 De Hebreus Diz assim Assim Aproximemos Do trono Da graça Com toda A confiança Afim De recebermos Misericórdia E encontrarmos Graça Que nos ajude No momento De necessidade É assim Que você vai passar Por essa situação É assim Que você vai passar Por esse momento Indo na direção Do mal Que subiu em trono Porque lá As suas necessidades Serão atendidas A maior necessidade Nossa Hoje é Ter um altar Firmado Na presença De Deus Crendo Que esse tempo Vai passar E que a igreja Vai voltar Muito mais forte Muito mais Aleluia Eu creio assim Jesus Louvando A honra E glória Do Senhor Esse momento Veio para Nos despertar Esse momento Veio para Dos nossos olhos Esse momento Veio para Nos tirar Comodiz Esse momento Veio para Como o pastor Sustou muito bem São sinais Da vinda Do Senhor Se nós Não estávamos Esperando Não é possível Que agora Os nossos olhos Não comecem A se despertar Não é possível Que esse sinal Tão claro Além de muitos Outros Que já recebemos Não comece A incomodar O Senhor Igreja Comece a ficar Incomodada Você é a igreja Comece a se incomodar Se nós somos igreja Nós temos que chorar Com os que choram Nós temos que ser Uma igreja Intercessora Não olhar somente Para nós Mas olharmos Para as pessoas Temos que Como igreja Começar a levantar Começar a levantar As mãos Começar a olhar Pelo Brasil Começar a olhar Pelo nossos governantes Começar a olhar Por essas portas Que precisam Se abrir E o mais rápido Possível Porque as pessoas Já estão começando A ter sede Em fome E quando a igreja Voltar Eu e você Seremos aquelas Que vão nos alimentar Esse povo Mas precisamos Estar firmes Na fé Fortes e confiantes Como é que nós vamos Passar confiança Se nós pegamos Simplesmente E nos escondemos Em nossas casas Saia na sua janela Desafio você Saia na sua janela E cante o crântico De adoração Para que seus vizinhos Ouçam Pegue a sua filha Saia na varanda Da tua casa E fale em algo Com o som Versículo bíblico Da palavra de Deus Para que o seu vizinho Ouça Que há esperança Saia Para nossa nação E ela se chama Jesus Cristo De Nazaré Mas essa esperança Não vem só Pelo tempo de hoje É essa esperança Que nos leva Para o céu Para a salvação De nossas almas É assim Jesus Esse momento Vem para mostrar Para nós O amor de Deus É que está sobre nós Aí você me diz Lá você está mal Nunca Como é que você Pode ver O amor de Deus Não é um sinal desse Aonde Que o amor de Deus Está em meio A tudo isso Sabe por que Com o amor de Deus Está em meio Tudo isso Porque por amor A nós Ele é mesmo Não mandamos Para isso O tudo é Poder parar De mandar Esses sinais Porque quando Para de mandar É porque Ele já veio Buscar a sua igreja Esses sinais Estão vindo Para nos Respeitar Para que Venhamos A luz Preparar Porque a Troneta Vai soar Eu não sei Se todos Que estão Tão vindo São aqui Da igreja Não sei Se você Que está Vindo Você É cristão Não sei Qual a sua Confissão De fé Mas eu quero Dizer Para você Que existe Um Jesus Vivo E ele Vive Ele Viveu Entre nós Foi para o Pai Mas ele Prometeu Voltar E essa É a nossa Viva esperança Porque o nosso Remendor Está vivo E ele Vai voltar Glória a Deus Aleluia Eu não sei Se você Está desigrejado Eu não sei Se você Deixou Sua caminhada Na fé Eu não sei Se você Abandonou Não sei Se alguém Te decepcionou Não sei Se você Desistiu Do evangelho Não sei Se você Parou De acreditar Isso não Importa O que importa É que eu Quero dizer Para você Ainda há Tempo Os sinais Estão aí Mas Jesus É maior Do que tudo Isso Jesus Veio para Resgatar O pecador Ele Veio por causa De você Por amor A você E ele Quer resgatar Você E renovar A aliança Com você Amém Deus O propósito Que Jesus Tinha Já foi Com Ele Não Abriu mão De nós Nem Tinha o seu amor De nós Independente Da nossa Situação Ou Vá Nos Seja Deus Então Espão Não Tenha Medo De nada Renove Sua fé A sua Esperança A sua Confiança No Deus Antiga Se Quero te Fazer Duas Perguntas O que Nós Temos Procurado O que Nós Estamos Procurando Uma Segunda Pergunta Será Que existe Algo Que nós Ainda Não Encontramos Vimos A casa De Deus Participando De Tudo Mas Eu estou Ouvindo Muita Gente Dizendo Me Sinto Vazio Me Sinto Sozinho Me Sinto Abatido Me Sinto Cansado Eu Gostaria Saber O que Você Está Podendo Gostaria Saber Se Existe Algo Que Você Está No Encontrando Para que Justifique Dentro De Você Esses Sentimentos De Medo De Vazio De Solitão De Dúvida De Falta De Confiança É A esperança Viva A esperança Para você Isso Que você Está Procurando É Jesus Porque É Ele Querido Que Vai Encher Você É Ele Querido Que Vai Segurar Foi Ele Que Escreveu Teu Nome Naquela Cruz No dia Que Morreu Nela É Ele Que Renova Suas Forças É Ele Que Renova Sua Esperança É Ele O Deus Vivo Todo Poderoso Que Virá Que Vai Gritar E As Nações Inteiras Vão Ouvir E É Por causa Dele Que Todo Joelho Se Dobrará E Toda Língua Vai Confessar Que Só O Senhor É Deus Amém Jesus Então Meu Amado Pare De Procurar Aquilo Que Você Já Tem Comece A Despertar Em Você Você Já Tem E O Que Eu Tenho Lá Você Tem Jesus Você Tem O Espírito Santo Você Tem Autoridade De Deus Sobre A Tua Vida Então Vem Procurando Justificativas Para Não Andar Comece A Parar Com As Desculpas E Comece A Levantar A A Tua Casa E Declarar Que Você É Sua Casa Sem Virar O Senhor Em Tempo Bom Ou Tempo Difícil Não Importa O Tempo O Que Importa É Que Eu Sou Fiel Fiel Aquele Que Me Chamou Fiel Aquele Que Me Amou Fiel Aquele Que Me Me Salvou Que Me Curou Aquele Que É Capaz De Servir Lá No Fundo A Tua Algo Que Te Tá Faltando E O Que Tiver Faltando Amado Se Você Colocar Os Pés Dele Ele Vai Te Preencher Vai Te Encher De Alegria Vai Relovar As Tuas Coisas Tua Esperança E Você Vai Aprender Que O Maior E O Melhor Altar E O Lugar Mais Gostoso De Estar É Na Intimidade Da Tua Casa Com Deus Teve Amém Deus É Assim Jesus E Quando Pedro Escreve Essa Carta A Esperança É Cristo O Povo Se É E O Povo Consegue Passar Como É Jesus O Que Eu Quero Dizer Para Você É Que Você Vai Rezer Você Vai Passar Glória a Deus Mas Não Deixe De Aproveitar Este momento Não Deixe De Aproveitar Aí Você Vai Dizer Sim É Possível Tirar Alguma Coisa Boa Deste Momento Tão Difícil É Sim Existem Duas Coisas Aquilo Que Você Vê E Daquilo Que Você Vê Existem Duas Coisas Diferentes O Que Você Vê É Um Mundo Natural Mas O Que Você Crê É Um Mundo Espiritual Aleluia E Nele E Nele Há um Deus Que Está Controle Há um Deus Que Cuida De Você Da Sua Casa Do Sua Coração Da Sua Família Que Cuida Dos Teus Então Em nome De Jesus Não Deixe Que Nada 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 Tenha Abalado Sua Fé A Sua Confiança E Que Nada Retire A Sua Esperança Existem Outros Sinais Que Estão Muito Claros Filhos Contra Pai Pai Contra Filhos Terremotos Rumores De terra Temores De terra Tantas Outros Sinais Estão Acontecendo Mas Isso Acho Que De Eu Fomos Mais Claros Mas Uma Coisa Dizer Com Deus Não Perde Com Do De Nada Ele Não Perdeu E Ele Não Vai Perder Porque Ele É O Deus Eu Queria Convidar Você Que Está Na Sua Casa A Você Se Juntar Agora Com A Sua família Junte A Sua família Eu sei Talvez Você Está Assistindo Esposa Espíritos Junta aí Na Sua Casa A Esperança Cristo Que Nunca Vai Se Iniciar Nunca Do que Vai Se Iniciar A Igreja Porque A Estar De Pé Está Viva Por Mais Que Pareça Que Não Mas Ela Está Forte Ela Está Viva Agora Amém Amém Deus É É A Que Estabelece A Ele Está Reservada Para Você Se Você Tô Fiel Para O Final Dar De A Coroa Da Vida Terra É Isso Que Está Reservado Para Você Eu Quero Te Convidar Você Se Juntar Com Família Fica Juntinho Aí Na Tua Casa Sua Esposa Sua Esposa Sua filha Nós Vamos Orar Juntos Depois O Pastor Vai Adorado Vem Abençoando A Sua Querida Eu Tenho Pedido ao Senhor Que Mude Coisas Que Me Faça Ouvir O que Eu Ainda Não Vim Que Me Faça Ouvir O que Eu Ainda Não Vim E Que Eu Possa Ver Aquilo Ainda Que Eu Não Vim E Que Eu Possa Falar Aquilo Que Vem Da Parte Do Senhor Para Aqueles Que Estão Em Volta De Peça A Mesma Coisa Nessa Morte Peça Que O Senhor Use Você Você É Você Você Para Fazer De Você Ministra A Núria Da Tua Prórica Deus Seja Você A E Ministra Para Sua Esposa Para Suas Pires Declare O Altar Do Senhor Deus Da Tua Casa Levante O Altar De Agora Se Não Viva Sua Tua 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 O Senhor quer entrar nas casas, o Senhor quer entrar na sua casa, o Senhor quer restaurar a tua família, o Senhor quer restaurar o teu relacionamento com os teus filhos, o Senhor quer restaurar o casamento, o Senhor quer restaurar a intimidade, o Senhor quer voltar queimando de adoração dentro das casas do Brasil. O Brasil vai se levantar, as nações não virão a voz do povo brasileiro, e o povo brasileiro vai ficar de pé, vai voltar nessa nática adoração a Deus, e nós vamos levantar a igreja de casas, e casas fortes, 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 finas, cheias da graça de Deus, Amor de Deus. Aleluia! Vamos juntos, juntos com a igreja, juntos fortes, nos mais fortes, nos mais fortes, e a igreja tem a noção de levar mais e mais pessoas para Cristo. Quando nós voltarmos, nós vamos voltar discípulos, e vamos formar outros, porque nós vamos dizer que nós somos provados no povo, que nós conseguimos passar. Amém!